Fala aí galera, tamo com mais um vídeo de Need for Speed Underground 2 É do meu modo carreira Bom, o carro não tá coisa mais... Quer dizer, o gráfico não tá coisa mais linda do mundo Porque eu tive que diminuir no mínimo a resolução O tamanho pra poder gravar isso aqui rápido Não, peraí, essa corrida é inútil, eu odeio ela Meu carro não tá tão equipado Oita porra É que eu acabei de fazer uma grande mudança nele Antes ele era bem mais foda Pô, meu Deus Eu tô quase batendo aqui Ah, peraí, eu vou testar o bagulho de hidráulica lá Peraí, acho que não tá fazendo diferença nenhuma Tem como eu virar a câmera, não? Ô, louco, poxa Fazer drift então pra não poder ver o lado do carro Aqui, vamos pro racha com aquele maluquinho lá Pra ver quanto eu ganho Opa Eu deveria ter freado bem, mas Tô te vendo Cheguei maluco Opa Calma Vai, é, have the lead, né Ô, louco, não Onde esse cara tá Pensei que eu tinha passado por ele Ah, ele aqui É, e agora eu bato no carro dele, dou ré e eu tenho a liderança, certo? Ah Eu já deveria imaginar Mas o que? Como assim? Sai daí, calma Sai daí, calma Ah, moleque Agora sim Ah, agora ele sai de lá Não Não, consegui despistar ele Não, não, não Não consegui, não Sai Carro Putz, tá apertando o botão errado pra soltar o nitro Que droga Eita, porra O que que aconteceu? Ah, não Eu soltei o botão Quer dizer, eu soltei não, né O computador parou de funcionar aqui O teclado Isso aí, bateu bonito, filho Uh, bateu bonito também Mas eu consigo recuperar só esse bagulho cheio da minha frente Vai, você não pode passar não, filho Nem que eu tenha quem virar aqui agora Não 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 Vai atrás desse maluco Maluco Nossa, olha esse GPS Pontando o cara que tá na minha frente Nossa, ultimamente não tenho o melhor desempenho Ah, não Não, 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 não Odeio quando esses carros viram tudo Tá bom Tá bom pra que lado ele vai virar Tá nenhum Então dá pra pegar o vaco dele Vem, maluco Vem, neném Vá com o caralho Eu vou te quebrar, amor Foi quase isso Foi quase isso Vai agora, hein Ah Você vai entrar Eu sei que você vai Agora eu te passo, amigo Se querendo ou não, eu te passo Te passei, ó Melhor dar um jeito de se livrar desse carinha aqui Que ele parece ser meio chato Vai, solta o mito Ah, eu tô sem Nossa, parece que ele bateu Mas já conseguiu tomar a liderança até aqui Quer dizer, tomar a liderança não, né Será que é arriscado? É muito arriscado Eu tenho que trabalhar ali Então eu vou ter que descer e fazer um cavalinho Pra Cavalinho Um cavalo de pau Pra poder passar debaixo da ponte Ah Não deu certo Mas ele bateu Ah, era pra me passar debaixo da ponte Mas aí ele pegou a liderança antes Vai, pega esse maluco Não tá tão longe Mas só essa bosta desse maluco não virado nada Tá ótimo Aí, olha que filho da mãe Putz, e agora? Que for fácil, hein? Será que eu continuo no récord? Viro Oi Ô, meu Deus Hora de virar, hein? Vira, vira, vira Segura, segura Passa, freia Não, 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 não Isso aí Isso aí Consegui fazer certinho Como eu queria Acho que eu tô bom nisso, hein? Valeu por assistirem o vídeo, galera Gaguejando aqui Galera Então é isso aí Comentem e tal Até o próximo vídeo Falou Fui